Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui na sua Rádio Grande FM. Lembrando que você pode compartilhar esse programa pelo Facebook e YouTube da Rádio Grande FM quantas vezes você quiser. E também ouvi-lo quantas vezes você quiser. Deixo meu abraço aqui hoje ao Éder Jofre, ao Serginho, ao Mauro, ao Diácono Nilson, aos nossos ouvintes e a todos que conosco têm este encontro a cada manhã. Estamos gravando o livro de Provérbios, no sentido de buscar em Deus sabedoria para a vida. Provérbios 1,8 fala assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Esse texto é maravilhoso. Filho meu, é uma forma carinhosa de alguém dar conselho. Provérbios são as palavras do sábio. O sábio, no contexto judaico, era sempre uma pessoa mais idosa. E ele dava conselho aos jovens, às crianças, aos adolescentes. É aquilo que se espera de um professor, uma professora. Pessoas sábias que vão dar conselhos bons para os nossos filhos nas escolas. Vão instruí-los, vão orientá-los. E aqui, Provérbios apela para o filho dar ouvidos aos conselhos dos pais. Ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. O ensino do pai e a instrução da mãe. Se os filhos ouvirem mais os pais, os conselhos dos pais, certamente evitarão muitos males na sua alma. O mandamento, o quinto mandamento da lei de Deus diz, Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Eu não tenho dúvida que se os filhos fossem mais obedientes aos pais e obedecessem mais aos pais, eles seriam muito mais felizes, bem-sucedidos. Eles seriam pessoas que evitariam muitos males na sua alma, na sua vida. Todas as vezes que você foge aos conselhos, ao ensino do pai, à instrução da mãe, aos conselhos de sabedoria que eles têm para a sua vida, certamente você tropeça e cai em dificuldades que poderiam ser evitadas. Aliás, esse é o objetivo de um pai, de uma mãe, dar conselho aos filhos. E aqui o texto diz, Porque eles serão de adema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, ele vai trazer a dignidade à sua alma, o conselho de um pai, de uma mãe, é diadema de graça. É aquela coroa preciosa sobre a cabeça dos filhos, ou então aquele colar no pescoço que orna, que enfeita, que dá brilho, não é verdade? Então, ouvir o conselho de um pai e de uma mãe. Então, filho meu, ouve o conselho de teu pai, o ensino do teu pai, da tua mãe, porque você evitará muitos males na sua alma. Eu mesmo posso olhar para trás e dizer quantos conselhos de meus pais que me deram rumo na vida, me deram instrução para aquele momento que eu não tinha a visão da vida que eu precisava de ter, os conselhos dos pais vêm para evitar que os filhos tomem caminhos errados, decisões erradas e que afastem o coração do temor do Senhor. Por isso que o texto diz que é como uma coroa, um diadema na sua cabeça, ou então como um colar no seu pescoço. Ou seja, vai trazer dignidade para aquele filho, para aquela filha que soube ouvir o conselho dos pais. Se você não tem ouvido o conselho dos seus pais, é tempo de você repensar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã e que a palavra do Senhor seja aplicada pelo Espírito de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã e que a palavra do Senhor seja aplicada pelo Espírito de Deus ao seu coração.